Meus amigos do YouTube, nesse momento eu estou indo lá para a rodoviária Engenheiro João Tomé. Vamos dar um passeio aqui pelas belas ruas de Fortaleza. Mas em cada corrida, vocês deixam um percentual, né? É, tem um valor, né? Cada aplicativo é uma porcentagem diferente, o 99 é um e o Uber é outro. O seu é o 99? É, você me chamou pela 99, mas eu tenho o Uber também. Tem o Uber também? Não. O Uber vaga mais caro, é? É mais caro. Por que? Não sei, a plataforma, não sei se é porque foi a primeira, né? O Uber é mais caro, é? É mais caro. É, é isso aí, isso aí, vai acontecer sempre. É sempre ter um mais caro do que o outro, nem tudo, né? Em qualquer direcionamento de negócio, o que é que tem? É, você vai nos postos de gasolina. É, sempre tem um concorrente mais caro. Um tem diferente de 20 centavos e de 5, por exemplo, a gasolina é por aqui. O lugar que é 4,47, você vai lá no outro, aí já é 4,69. É, mas isso é falta de... O meu amigo contava a lei de 4,28. Pois é, isso é falta de governo, cara. Porque o governo era para padronizar isso. Como assim, olha, preço tabelado não dá certo em nenhum lugar do mundo. É. É porque ainda é concorrência, né? Mas tem que ter concorrência para as pessoas terem opção. É opção, por exemplo, mas se fosse tabelado, né? Porra, 20 centavos num dia de gasolina é dinheiro pra caramba, bicho. Eu sei, tem quantas pessoas lá gastam por dia, por hora, por minuto, aí. É muito dinheiro. A gente pensa, o que é que é? Não, é 20 centavos, 20 centavos o caramba. É dinheiro pra caramba, bicho. E esse 99, é o que? Brasileiro, é? Brasileiro, é. Só, só, basta ter a ideia de alguém, né? Uhum. É daqui de Fortaleza, será? Não, não, não. É brasileiro, mas daqui não. Mas você sabe o que é que é barato? O mais barato é o item daquele táxi convencional? Não, não sei. Exato não? Não, não sei. Porque, veja bem, é assim. Por exemplo, você está nos levando lá pra... Condoviária junto, né? Você, eles estão cobrando só a ida. Uhum. O táxi, ele cobra a ida e eu volto. É por isso que é esse preço. Uhum. Então, digamos, é uma estimativa matemática, né? É. Que eles fazem isso aí. É porque quando chega lá, já pegam o teu corrida, né? É, exatamente. Lá, já tem alguém ligando, olha, eu lembro o teu corrido. Um táxiista, não. Ele demora um pouco pra pegar o teu corrido. Mas, companheiro, tinha que haver isso aí nele. Porque esses camaradas, bicho, eles... Eles vindo e moram pro hospital e moravam, cara. Uhum. E só tinha eles, né? É, só tinha eles. Rapaz, eu cheguei de Belém um dia desse aqui e aí, ali na rodovina dos pobres, né? Uhum. Andou em Bezerra, né? É, não tô de Bezerra. E aí, rapaz... Chegou o rapaz do número. E aí, tirou-se o pessoal, né? Aí eu comecei com ele. Ele disse, mas dá pra te ver, né? Vai pedir o Jorge? Você pediu, mas não pediu nada. Não pediu nada. De leve, dá aqui, meu. Tá certo? Você, quando eu não tenho o aplicativo, tá bom? Rapaz, veio um motorista do lado do táxi, rapaz, que quase tá no camarada. Obrigado de eu entrar. Digo, rapaz, eu vou chamar a polícia já já pra você, que você tá te respeitando, cara. É a sua vontade, né? Você quis ir com ele, né? Rapaz, não tem culpa, não. Quem pediu pra ele me levar fui eu. Porque vocês querem o olho da cara, pô. Vocês querem o quê? Quanto é que você vai me cobrar daqui pra levar pro Henrique Jorge? O camarada tá me cobrando um valor aqui, um valor real. O rapaz aí quase tá no rapaz, pra aparecer outras pessoas lá. Desse jeito. Não é possível. E lá em Santarém, cara. Entendeu, Danilo? Lá em Santarém. Na Santarém eu fui pegar um táxi, quando eu saí do rapaz. Um táxi pro rapaz que cobra menos. Lá não tem Uber, né? Tem não, né? Não. Aí cobra menos. Cara, os caras quase tão nele, rapaz. O cara ainda puxou a camisa dele, né? Digo, rapaz, pra ver, rapaz. Que raça filha da puta é essa, rapaz? Sim. Pelo dinheiro, né? Ganança, né? O cara pensa que é só ele que tem família, que não... Mas sabia que houve protesto dos fabricantes de vela quando surgiu a lâmpada? Cadê o Victor? Sim. Do mesmo jeito. Nada. Eu vou pedir pra ele lá no Iê pegar o dinheiro, mano. É, pra ele lá no Iê, na bicicleta. É o tempo que eu chego aí. Já falei, mano. Já falei, já. Mas é porque eu sabia que a vela era mais oficina. A luz era mais oficina. A lâmpada, a lâmpada... A lâmpada era mais oficina. Como é, eu não entendi, não. Seis e meia, foi. Foi, foi. Aí, só que não tem como eu ir, que eu tô perto da rodoviária. Aí, eu vi, tem bicicleta, ele pediu pra eu vir dar bicicleta lá. Tu vai falar com ele ou fala aí? Se quiser, eu falo aí, mano. Tá. Tá vendo? Eu espero que a Buser chegue aqui no Ceará. A Buser faz o mesmo que o Uber, só que com ônibus. Aí é? É. É, aqui não tem não. Aí, nós teremos, por exemplo, uma passagem Fortaleza-Belém. Assim, vamos supor, por 120 reais, quando hoje se cobra 200. É? 230. 230. 230 ou 280? Olha, eu já peguei um ônibus, Manaus, não, Belém, Fortaleza, 200 reais. Isso porque tava na promoção de fim de ano. O que foi isso aí? Dezembro de 2015. O que foi isso aí? Dezembro de 2015. Porque era uma promoção. Dezembro de 2015. Hoje nós estamos em 2019, porra. Dezembro de 2015. Olha, quando eu estive em Belém, aí há 4 meses atrás, eu não me lembro se fui 230 ou 280. E tem mais, aqui em Fortaleza. É, aqui o sistema é tão atrasado ainda. E olha, você chega, por exemplo, na Rio São Paulo, Goiás, é, você vai comprar uma passagem de ônibus, naquela região Uberaba, Uberlândia, Minas, né? Davi, na hora que você apresenta, por exemplo, no meu caso, eu apresenta a carteira, o cara diz, olha, você tem tanto de abatimento. Né? Por cada idade. Aí eu chego, eu cheguei, bem, tudo bem, aí eu andando por aí, pelo mundo que a gente anda. Lá em Belém, eu fui comprar uma passagem, que na hora o camarada disse, rapaz, a sua passagem é tanta. Eu saí de ônibus, é, pra lá de Santarém, eu fui pegar um navio, um camarada de Santar, de sua passagem. Cara, mas aqui em Fortaleza, não. Eu fui comprar, quando eu fui comprar passagem ontem, toda vez eu entro numa certa, não discussão, mas explicando ao pessoal, né? O camarada, ele disse, não, é esse aqui, pô. Não, você tem aí o, não sei o que, de quanto você recebe por mês, não sei o que. Eu digo, rapaz, a idade não tem nada a ver com quanto eu recebo, com quanto eu te receber, o camarada. Não tem nada a ver, idade é idade, é lei federal, rapaz, para com isso. Mas, rapaz, é um negócio incrível aqui, é um atraso desgraçado ainda nisso aí, precisa de uma fiscalização, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que quando eu voltar dessa viagem, David, eu vou aqui na Secretaria de Transporte, procurar saber por que que é isso, cara. Olha, pelo estatuto do idoso, o senhor tem direito de dar desconto. Mas eles não dão, aqui não dá, não. Cara, eu estava em Picos, em Piauí fui comprar uma passagem, o cara quase dá em mim, rapaz. Se eu não fosse o fórum ser bem em frente, onde eu fui lá, eu fui até incomodar a juíza. Caramba, bicho. Porra, o camarada, ela cheia de razão. E a juíza disse, não, o rapaz está com razão, o senhor tem razão, rapaz. O que é isso? Ah, mas é uma norma da empresa. Que empresa é essa, pô? Qual é esse bairro aqui, moço? Aqui é... Bairro de Fátima. Bairro de Fátima. E a Gentilândia é pra lá? Pra lá do esquerdo, do lado esquerdo. Gentilândia? É, tipo... Gentilândia é perto do PV. É, vai lá, subindo aqui. Rapaz, no Novembro Azul eu vou procurar um dentista pra fazer uma limpeza de dente, viu? É o mês do homem. As mulheres jogam na nossa cara que nós não vamos ao médico. Tá bom, eu vou procurar um médico. De dente. Não, é na realidade da vida, acho que o mundo vai relaxar. Não é porque pode fugir dessa realidade. Mas você sabe por que ela se cuida mais? Ah, porque vem, por exemplo, a primeira menstruação vem aos 13 anos. Aí ela vem, vão num monte de médicos. Não tem nada a ver com o seu nível de menstruação. Você sabe por que é? Falem, diga aí a sua opinião. É a minha opinião, é a ciência. É por causa do fumo que entra dentro delas e rala, e difere. Fumo? É, é uma relação sexual, pô. Eu achava que tinha a ver com a primeira menstruação. Ela vai no ginecologista, aí a mãe leva num monte de médico num dia só. Aí o cara tem camarada e tem uma pistola de quase um metro. Aí, meu querido, rebenta por dentro e aí fica aquela coisa, né? Por isso que ela se cuida mais, né? Olha, onde eu estava conversando com um rapaz, ele tinha um problema de próstata. Aí eu falando pra ele, pá, 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 pá. Ele disse, não, rapaz, mas eu olhei na internet. Eu digo, tá bom, meu querido. Então se você fica olhando na internet, você não precisa procurar médico, então. Paz, eu vou ao dentista porque eu não quero passar pela experiência de sentir dor de dente às três horas da manhã. E saber que o consultório só vai abrir às oito, pelo amor de Deus. Deus me livre disso. Hein, tio? Imaginou? Olha, uma extração de dente. Não, mas hoje, hoje, Davi, tá mais fácil, pô. Agora, como eu, que nasci lá na... Lá onde não tinha recurso de nada. Hum. Cara, eu sofri muita dor de dente, pô. Puta, campanela, meu. Eu sofri dor de dente que não foi refresco, não. Tem dentista tinha na época, pô. Lá onde... Lá no período, lá no meio do mato. Juruti, né? Não, lá na isla de Santa Rita, pô. Lá no meio do mato, lá. Só vai que tem negócio, aquele que Deus diz. Se dá um sopro nele, tu vai sair daqui que tu não serve pra morar aqui. É, meus amigos do YouTube, estamos chegando aqui ao... A rodoviária dos ricos. Popularmente conhecida como rodoviária dos ricos. Ou terminar o rodoviário Engenheiro João Tomé. Você está perto do seu destino. Esta corrida será vaga em dinheiro. Não esqueça de cobrar o valor especificado após chegar ao destino. Eita. Essa Uber é americana, né? É. 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 Muito organizado, né? É. Organizado porque é novo, não. Aqui, meu amigo, chegamos. Aqui, ó. A rodoviária dos ricos. Encerrando a gravação. Encerrando a gravação.